Música Paulinas Web Rádio apresenta Deus no Comando Música É a luz do meu viver É o autor da vida, faz a paz do mundo acontecer Por isso estou aqui, para lhe servir Luz da vida, minha vida Oh, 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 oh Me leve em seu caminho, me mostre a sua vontade Oh, 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 oh Confio em seu auxílio, é pleno de bondade O Senhor está no comando, está no comando Oh, Senhor, Senhor, está no comando Minha irmã, meu irmão, a você, a sua família E a todas as pessoas que você ama Desejamos graça e paz Eu sou a irmã Rosa Ramalho E que bom é poder estar com você neste momento em que vamos refletir Rezar, meditar a palavra de Deus e sobre a nossa própria vida O programa Deus no Comando é a sua companhia das madrugadas E esse é apenas o nosso segundo programa Desejamos que você possa compartilhar o nosso conteúdo com as pessoas que você gosta Hoje vamos falar sobre a fé Algo tão necessário para podermos viver bem e em harmonia Eu cresci vendo as montanhas Eu cresci vendo as montanhas Lá de Santa Catarina E nas noites estreladas Eu rezava olhando o céu Desde cedo me disseram Que eu veria muito mais E que havia mais montanhas E outros corpos siderais E outros corpos siderais Perguntei a vida inteira E há de ser sempre assim Quem és tu e onde habitas E o que esperas de mim Quis saber a vida inteira Nem vou parar de querer Desvendar o que é do céu É entender o que é da terra Descobrir tua vontade E tentar realizá-la Se ter fé for tudo isso Eu acho que eu tenho fé Se ter fé Se ter fé for tudo isso Eu acho que eu tenho fé Perguntei a vida inteira E há de ser sempre assim Quem és tu e onde habitas E o que esperas de mim Quis saber a vida inteira Nem vou parar de querer Nem vou parar de querer Desvendar o que é do céu É entender o que é da terra Descobrir tua vontade E tentar realizá-la Se ter fé for tudo isso Se ter fé for tudo isso Eu acho que eu tenho fé O apóstolo Paulo O apóstolo Paulo nos ilumina Na vivência da nossa fé Visto que ele foi um grande modelo de fé Entrega, confiança nas mãos de Deus Ele nos diz Abraão acreditou Todo aquele que acredita E que não duvida da misericórdia de Deus É uma pessoa abençoada É evidente que ninguém pode tornar-se justo Diante de Deus através da lei Pois o justo viverá pela fé Para Paulo, aquele que crê é o justo Isso aconteceu para que, em Jesus Cristo A bênção de Abraão se estendesse aos pagãos E para que nós recebêssemos pela fé O Espírito Prometido Somos abençoados Eu, você e todos aqueles que depositam a sua vida Nas mãos de Deus Que coisa boa poder ter a certeza De que pela fé já somos abençoados E se eu tivesse a mesma fé Que motivou o pai Abraão A mesma fé dos patriarcas E dos profetas de Israel Eu falaria mais com Deus E se eu falasse mais com Deus E se eu falasse mais com Deus Igual Jesus e sua mãe E se eu levasse esses mistérios Guardados no meu coração Eu viveria bem melhor Foi por ter fé que Abraão Tornou-se pai de multidão Foi por ter fé E se eu transformou E se eu tivesse fé E se eu tivesse fé O mundo moraria Ao meu redor Ao meu redor Foi por ter fé Foi por ter fé Ter fé Que tanta gente Tornou-se Viu florescer Suas sementes E contra toda esperança esperou Pela fé foi que o vencido Em vencedor se transformou E se eu tivesse fé E se eu tivesse fé O mundo mudaria Ao meu redor Mensagem inspirada no livro É possível, é real O poder da fé De Ângelo Long e Padre Diego Rio Betoni Fé é uma certeza a respeito do que não se vê A fé é um dom que recebemos de Deus Mas uma coisa é certa O ser humano não vive sem fé A vida humana sem este componente É inviável, impensável E podemos concluir que é impossível A fé de forma geral É a nossa capacidade de acreditar e agir No literal sentido da palavra Dar crédito Ou seja, acreditar no que me dizem Que existe verdade no que me falam Acreditar que decisões podem ser tomadas Sem ser preciso verificar todos os fatores Acreditar que promessas serão cumpridas Isso é a fé em nível humano Um componente essencial das relações humanas Do dia a dia O Senhor está no comando Podemos pensar que a fé só diz respeito a Deus E ao mistério sagrado Mas percebemos que a fé também se manifesta No gesto de confiar em alguém Em acreditar no que as pessoas nos falam Podemos pensar agora Alguma vez já me senti traído em minha fé No nível das relações humanas? Agora pense na situação que te fez se sentir assim E faça sua oração por esta pessoa Enquanto escuta essa música tão bonita Do grupo Cantores de Deus As janelas abri Esperando a brisa e o sol Mas molhando o meu rosto Beijou e saudou a chuva Regou o meu jardim O meu dia preparou Na verdade era Deus Todo o tempo aqui me cuidando Me dando coragem para levantar e ir além Sabedoria para a vida iluminar Confiança para descobrir o que virá De fé em fé Esperança para chegar um dia vencedor Família para não perder jamais quem sou Amigos ao redor para nos sustentar De fé em fé De glória em glória De glória em glória De fé em fé eu vou De glória em glória De fé em fé eu vou De glória em glória De fé em fé eu vou De glória em glória De fé em fé eu vou Coragem para levantar e ir além Sabentoria para a vida iluminar Confiança para descobrir o que virá De fé em fé Esperança para chegar um dia vencedor Família para não perder jamais quem sou Amigos ao redor para nos sustentar De fé em fé De glória em glória De fé em fé eu vou De glória em glória De fé em fé eu vou De glória em glória De fé em fé eu vou De glória em glória De fé em fé eu vou Oh, 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 oh Oh, 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 oh De glória e glória De fé em fé eu vou De glória e glória De fé em fé eu vou De glória e glória De fé em fé eu vou De glória e glória De fé em fé eu vou De glória e glória A oração purifica o nosso coração Nos liberta de tudo o que nos entristece e angustia Como você se encontra neste momento? O que te faz acreditar ou não em alguém? O que você precisa neste momento para estar em paz? E neste momento desejamos nos colocar ainda mais na presença do Senhor E rezar junto com você Colocando no coração de Deus as intenções pelas quais você gostaria de rezar nesta madrugada Rezemos pela saúde de tantas pessoas que sofrem as dores do corpo e da alma Rezemos pelas famílias que passam por dificuldades Rezemos pelas pessoas que necessitam reavivar a sua fé nas pessoas e em Deus Peçamos ao Senhor que nos ilumine e nos conceda paz, saúde e serenidade O amor sempre me acompanha Iluminando a minha vida O amor sempre me acompanha Iluminando a minha vida Tu que estás protegido pelo Altíssimo E que moras Iluminando a minha vida Iluminando a minha vida Teu refúgio é Deus o Altíssimo Por abrigo escolheste o Senhor Nenhum mal Nenhum mal poderá atingir-te Nenhum dano a tua casa chegará O amor sempre me acompanha Iluminando a minha vida O amor sempre me acompanha Iluminando a minha vida O amor sempre me acompanha 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 Iluminando a minha vida Iluminando a minha vida O amor sempre me acompanha 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 O silêncio está gritando, pedindo paz, gritando amor O silêncio está falando, põe teu amor no teu Senhor Muita gente vive sem amor e tem solidão Mas aqui nesta casa do Senhor Solidão não existe, não Solidão não existe, não Solidão não existe, não Chegamos ao final de mais um programa E desejamos que o nosso programa possa ser a sua companhia de todas as madrugadas E se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe em suas redes sociais a Paulinas Web Rádio E nos siga também no Youtube, Instagram e Spotify Deus no Comando é uma produção de Paulinas Web Rádio Na locução Irmã Rosa Ramalho E nos trabalhos técnicos Alexandre Soares e Vanderlei Pena Nos encontraremos amanhã, aqui, neste mesmo horário Em tuas mãos eu me abandono Faz de mim o que tu quiseres Agradeço-te o que de mim fizeres Em tuas mãos eu me abandono Faz de mim o que tu quiseres Agradeço-te o que de mim fizeres Estou pronto para tudo aceitar O tanto que se cumpra sem hesitar A tua vontade em mim e em todas as pessoas Fora disso nada mais eu tenho a desejar Em tuas mãos eu me abandono Faz de mim o que tu quiseres Agradeço-te o que de mim fizeres Em tuas mãos eu me abandono Faz de mim o que tu quiseres Agradeço-te o que de mim fizeres Em tuas mãos eu me entrego ao Senhor Com todo amor de todo coração Porque te amo, Pai Porque te amo, Pai E o amor exige que eu me doe mais Eu me entrego em tuas mãos Sem nada reter e confiante Porque tu és meu Pai Meu Pai Em tuas mãos eu me abandono Faz de mim o que tu quiseres Agradeço-te o que de mim fizeres Em tuas mãos eu me abandono Faz de mim o que tu quiseres Agradeço-te o que de mim fizeres Você ouviu Deus no Comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no Comando O Senhor está no Comando Ele está no Comando O teu dia a dia O teu despertar até o anoitecer Ele te inspira Se te acorde os seus braços É o melhor amigo que alguém pode ter O Senhor está no Comando O Senhor está no Comando Deus nos ama mesmo com as nossas imperfeições E morreu por nós na cruz para nos salvar Um amor que Marília Melo canta em sua nova música Imperfeito Não há valor algum que pague o preço de me amar assim Tão imperfeitos como o teu amor por mim Pode transformar tudo o que eu ainda preciso melhorar Ouça agora nas plataformas digitais Um lançamento Paulinas com MEP